Ouvimos DK In The Ghetto, o rei de quem está aqui com a nossa entrevista em exclusivo com DK. Estamos a falar da nova mixtape, então vamos ouvir o single In The Ghetto. DK, diz-me o que é que devemos esperar da tua mixtape? Temos conteúdo, visão do mundo, batidas, que tipo de mixtape vais produzir? A minha mixtape vai ser, como eu já disse, vai ser uma coisa que reflete o meu ser. Então vai ter uma parte da mixtape que vai ter amigos, a parte que eu acho que me divertiram, músicas de festas. Até tem um som que estou a fazer agora também com o mesmo artista. Mas se pudéssemos definir ou caracterizá-la a mixtape, que vai ser uma mixtape consciente, vai ser uma mixtape debatida. Que tipo de mixtape é que vamos ter? Vai ser uma mixtape para agradar tudo um pouco, batendo tudo um pouco, eclética. É uma mixtape que vai agradar toda a gente, de tudo um pouco, porque eu acho que toda a gente gosta de hip-hop, mas nem toda a gente gosta da mesma maneira do hip-hop. Tem pessoas que gostam mais do underground, tem pessoas que gostam mais da festa, tem pessoas que gostam mais da visão do mundo. Então eu vou tentar, como eu já disse, tentar trazer tudo num som mixtape. E para quando? Para quando elas estarão? Esta mixtape estará num estado lá por volta de finais de dezembro, no ciclo de janela. Mixtape de DK, de Trapa 3, vão perceber a ouvi-la em complexo, na totalidade, no início de dezembro ou no final de dezembro? Final de dezembro. Diz-me, falou-se muito aqui no Reino Unido, do disco, do freestyle que tiveste, da competição, do conflito que tiveste com Predigy. Que muitos consideram o melhor freestyleiro, porque tem o três anos da expressão que usam nas ruas, o melhor freestyleiro do Reino Unido. Houve muita controvérsia, falou-se muito, muita tinta já correu. O que é que aconteceu nesse dia? Diz-me. Sim, foi um dia, foi um dia engraçado, porque eu não estava à espera. Por que nada, eles me disseram, olha, vamos vir aqui, fazer, a Baro, eu hoje, o... Eu não sabia, quando eu chegar lá, eu não sabia o que era o Predigy, o que era que eu ia fazer. Só me disseram, quando chegares aqui, ver a pessoa para fazer Baro. Eu disse, eu não era para ir, mas para não haver mais bocas, já ouve mais bocas. O que é que podiam dizer? Que as frases, as com medo? Que as frases, as com medo, as coisas. Então, eu disse, até quem foi ter comigo, foi um amigo meu. Eu venho ter comigo na minha casa, eu disse, ah, vamos. Eu sou fã comigo, eu perguntar se sempre vais a passear, ou se vai com medo, ou coisa assim. Tá, vamos, segui-me, foi lá. Esquei lá, não sabia que era o Predigy, não sabia que era ele, não sabia que era o Predigy. Fiz o Baro. No meu ver, eu ganhei a Baro, porque quando é Baro, acho que é fazer o Predigy, o Improviso, normalmente. E no meu ver, eu não acho que ele fez o Improviso no momento. Ele não fez o Improviso. O que que ele fez? No meu ver, ele, da maneira que ele estava a falar, é rimas que ele, não digo que é um som que ele fez, mas rimas que ele já pensou, ou já escreveu. E tem várias rimas que eu já tinha usado no outro Predigy. Não foi improvisado? Não, não foi utilizado. E não só, tem... Para as pessoas que viram a batalha no YouTube, tem comentários até que dizem que eu, que eu, umas rimas do Styles P. Ele diz que ele ganhou, eu digo que ele ganhou. Mas foste o vencedor, a teu ver, foste o vencedor. Eu vou ver que fui vencedor. Se eu não achar da mesma maneira, acho que vai ver o torneio do Styles P e espero encontrá-lo lá. Vamos aproveitar também a oportunidade para anunciar que teremos em breve a primeira surneia, a primeira batalha de hip-hop aqui. Vamos a querer analisar quem tem o melhor flow, quem tem a melhor rima, quem tem o melhor curtiudo, quem tem mais criatividade. É uma organização da Angola Net Radio, é um evento para organizar pela Angola Net Radio e pela M.I.P. Entertainment. Aguardem para mais, no caso, participarás nesse evento. E aí serás confrontado com o prodígio, com quem vier e com quem vier. E aí poderemos realmente definir quem é o melhor, quem é o melhor freestyle, quem tem o melhor flow, quem tem a melhor rima. Temos alguém, temos a rapper, quem são os rappers que tu consideras realmente que têm mais habilidade, o melhor flow, quem tem mais estilo aqui no Reino Unido. No Reino Unido, só tem a Nigga P, eu acho que é o mais forte que eu conheço. Que eu conheço, que eu já vi a futsalar. O prodígio, acho que é uma necessidade de vencer o prodígio, esta competição. Pelo que eu vi, ele não fez o freestyle, não fez o improviso. Eu não posso estar a dizer que se ele fazer o improviso, como deve ser, talvez ele possa ganhar ou não ganhar, a não ser que possa ser um bom concorrente, mas mais quem, não vejo grandes. Tem, tem outros, mas, que ouvi falar, mas nunca verdadeiramente vi eles a fazer um freestyle, por isso, não posso ter nenhum. Muitos acusaram-se que durante esta batalha,